Hoje a gente vai falar sobre a diferença entre eleições para prefeito e eleições para vereador e vamos fazer uma análise de perfil de Instagram. Então, além da sua curtida aí, inscreva-se ou passe a ser seguidor desse canal para ter mais dicas sobre marketing político para que você possa ser eleito nas próximas eleições. E a pergunta que a gente vai responder hoje é Como me projetar nas redes sociais para disputar a eleição para prefeito em 2024? Fui candidato em 2020 e perdi por 95 votos. Primeiro, a gente precisa entender que tem uma diferença entre a eleição para prefeito e a eleição para vereador. O que acontece? Na eleição para vereador você tem muitos candidatos, candidatos diferentes, onde o eleitor escolhe o melhor candidato, aquele que mais se pareça com ele, que ele mais conheça, que frequente os mesmos ciclos ou as mesmas rodas dele, a mesma igreja, seja da mesma categoria profissional ou ainda tem a mesma ideologia e etc. Na eleição para prefeito você tem poucos candidatos e, com isso, o eleitor acaba escolhendo o menos pior. Ou seja, ele olha lá, tem 3, 4 candidatos e ele fala assim Ah, esse aqui fez isso, esse fez aquilo, olha, esse aqui fez... Olha, esse não me incomodou, então vou escolher esse que é o menos pior. Mas o que acontece? Mesmo que tenha 10, 20, 15 candidatos, principalmente nessa última eleição de 2020 a gente teve cidades com muitos candidatos, só existem dois papéis a serem cumpridos na eleição para prefeito. O papel do sucessor ou da defesa do governo, da continuidade, e o papel da mudança, da oposição. Então, assim, se você não é a continuidade, se você não é o sucessor do governo atual, você necessariamente, para ter espaço no debate, precisa ser a mudança, precisa ser a oposição. E qual que é a diferença disso tudo? A diferença é que o candidato, o sucessor, o defensor do governo, obviamente, ele vai trabalhar as redes sociais dele, a comunicação dele, para mostrar que o governo funciona, que aquele governo tem que continuar, que aquele governo tem conquistas, que aquele governo faz obras, que aquele governo faz melhorias, que aquele governo faz o que ninguém fez antes. Então ele vai mostrar o tempo todo que o governo funciona e que o governo deve continuar. E o candidato da oposição? O candidato da oposição tem que mostrar o contrário. Ele tem que mostrar que o governo não funciona, os problemas da cidade, as obras paradas, os buracos nas ruas, o lixo que está sem recolher, o posto de saúde que está sem médico, o posto de saúde que está sem remédio, o hospital que está lotado. O candidato da oposição tem essa missão, de mostrar que o governo efetivamente não funciona e, por isso, deve ser trocado. Ah, Lucas, mas eu não sei ainda, eu sou amigo do prefeito ou tenho amigos na prefeitura, o meu partido não se decidiu, então eu não posso nem ser oposição, mas eu também não posso ser a situação, o sucessor, a continuidade, porque o prefeito tem seu candidato, como é que eu faço? E aí que você está perdido, porque, como eu disse, só existe espaço para dois lados em um debate por mais candidatos que eles tenham, o lado do que defende o governo e do que quer mudança. É claro que existem diferentes tipos de mudanças, diferentes tipos de renovação. Então, às vezes, você pode ser o candidato da mudança, mas o candidato que quer algo mais sério, algo mais comprometido, algo mais ético, do que há mudança que vai mudar e pode colocar a cidade em risco, pode acabar com aquilo que foi construído antes do governo atual, então que mudança tem que ser responsável e etc. Mas não tem jeito. Ou, numa eleição para prefeito, ou você é candidato de continuidade, ou você é candidato da mudança. Então, se você é o candidato da continuidade, ou a candidata da continuidade, que é o caso da nossa pergunta, mostre que o governo deve continuar e que você é a maior representante desse governo que deve continuar, ou você é a candidata da oposição e deve mostrar nas suas redes sociais que o governo não funciona e que ele deve ser trocado e que você capitaliza, que você centraliza essa mudança que a cidade precisa. E hoje eu vou avaliar o perfil do Rafael Lisboa OFC, arroba Rafael Lisboa OFC. A primeira coisa que eu gostaria de te falar, Rafael, é sobre a URL, sobre o nome de usuário, sobre o seu próprio arroba. Então, você coloca esse OFC no final, que significa oficial. E aí, eu te pergunto o seguinte, existe o Rafael Lisboa falso? O Rafael Lisboa fake? O Rafael Lisboa bolado? Outro perfil que não seja o seu próprio para que precise de um oficial, um perfil de fã clube? Então, assim, pensa o seguinte, o nome de usuário serve para facilitar, para você divulgar a sua página e também para você poder, de alguma forma, o público encontrar você. Então, quanto mais coisas você coloca, além do nome que as pessoas te conhecem, mais difícil vai ser para essas pessoas encontrarem você nas redes. Outra coisa que eu reparei aqui, Rafael, é a sua bio. Você coloca algo como acadêmico do curso de letras, blá, 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 blá. Mas é o seguinte, é ótimo que as pessoas saibam daquilo que você é formado, a sua formação, o quanto você estudou e etc. Mas você precisa ter uma bio um pouco mais efetiva, uma bio mais eficiente. Como é que a gente faz isso? A gente traz coisas, frases curtas, diretas, sobre o que você apresenta no seu canal, o que valor você entrega para as pessoas no seu canal e como elas podem se aproximar e fazer contato com você. Tanto que você pode, por exemplo, nessa última frase, nessa última linha da sua bio, apontar para o link embaixo e usar o link no seu perfil, um grupo do WhatsApp, um canal do Telegram, ou até se você tiver um site e etc. Para que você estreite esse laço, ou seja, a construção de uma bio, ela parte do quem é você, o que você entrega para as pessoas e, principalmente, como elas podem contactar você. Então, sua bio é pobre. Sobre os conteúdos do seu canal, eu vejo dois problemas assim claros. Nacionalização das pautas. Se você quer ser vereador, você precisa pegar as pautas nacionais e trazer para a sua realidade, ou seja, o que está acontecendo em Brasília que prejudica a sua cidade, se você quiser tratar de temas nacionais. E o outro problema é a frequência. Eu vejo espaços aí entre posts de um mês, um mês e meio e etc. Há pouco tempo, e eu ainda vou falar mais, sobre a importância de postar todos os dias. É óbvio que é o seguinte, entre postar porcarias que não interessam a ninguém todos os dias, ou postar coisas relevantes com espaço de tempo, eu prefiro que as pessoas postem coisas relevantes para o seu público com espaço de tempo do que postar porcaria todos os dias. Só que é o seguinte, quando você fica um tempão, 10, 20 dias sem postar nada, você diminui os pontos de contato do seu público com você. Você diminui as formas do público acessar as suas ideias, suas opiniões, o seu trabalho, o que você está fazendo. Então, assim, por mais que você só deva postar coisas relevantes, isso não significa que você tenha que parar de produzir conteúdo. Você tenha que passar a produzir conteúdos relevantes para que você tenha conteúdo com mais frequência. Fora isso, a questão da frequência é o seguinte, quando as pessoas não veem você postando, ou seja, você não está fazendo nada de importante, você não está levando informação para elas, não está levando utilidade a elas, as pessoas acham que você é inútil, que você não está fazendo nada de importante, e ninguém vota em alguém que não faz nada de importante, que não traz nada de relevante. Então, a frequência é muito importante por causa disso. Obrigado, galera! Espero que vocês tenham gostado. Quem ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal. Eu vou abrir esse espaço para perguntas e para análises de novos perfis lá no meu Instagram. Então, procura meu Instagram, está aqui embaixo. Você pode conferir lá e marcar seu perfil, colocar seu perfil, colocar sua pergunta, e eu vou responder ela aqui para você. Muito obrigado, deixa sua curtida e tchau!